Tanto patinete quanto uma bicicleta, elas servem não só como meio de transporte, mas como uma forma de você acessar outros meios de transporte, como acessar o transporte coletivo. Então uma bicicleta de aluguel, um patinete, ele pega e te leva até o metrô, até o ônibus. É um meio de transporte que é mais devagar, você diminui as velocidades. A pessoa que está pedalando, que está andando de patinete, ela vai ver a cidade de outra forma, vai ver as coisas que acontecem, o comércio, as pessoas, torna a cidade mais humana também. Eu acho interessante uma opção de mobilidade, principalmente para quem trabalha aqui na região central de Brasília. Eu achei que ele atinge uma velocidade alta, de até 20 km por hora, a gente pensa que é pouco, mas você andando assim você vê que é bem rápido, então acho que tem que ter cuidado com criança, principalmente tentar usar equipamento de segurança, essas coisas.